Foi preso e o inquérito foi concluído, viu? O que é que aconteceu? Esse caso aconteceu no dia 18 de dezembro. Era uma festa de confraternização de uma empresa e uma pessoa acabou vendo o Gustavo Siqueira de 26 anos com a criança de 5 anos dentro do banheiro. Ele tinha acabado de cometer ali os atos libidinosos. E aí essa pessoa acabou denunciando o caso à polícia. Essa pessoa é um familiar aí dessa vítima. A polícia imediatamente já começou ali as investigações e acabou prendendo o Gustavo Siqueira na casa dos pais dele. Ele acabou sendo preso ali por estupro de vulnerável. E o que a polícia sabe, Marcelo? Que esse homem já tinha antecedentes criminais. Ele já tinha sido preso por embriaguez ao volante e também era dado como investigado em um homicídio que aconteceu em 2018 em Quirinópolis. E desta vez agora foi preso aí por esse estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. Crime cometido dentro do banheiro do estabelecimento de onde ocorria essa festa de confraternização. A gente vai ouvir agora o que é que diz o delegado que investigou o caso. Olha só. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio da Delegacia de Itaberaí, prendeu em flagrante um homem de 26 anos acusado de praticar crime de estupro de vulnerável. Segundo se apurou, durante uma festa, uma confraternização que ocorria no município, se aproveitando o momento em que uma criança estava desacompanhada dos pais, o homem teria se aproveitado e praticado a atos libidinosos contra a mesma. Diante da situação, a mãe da vítima procurou a delegacia, os policiais diligenciaram e localizaram o homem que foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar até 15 anos de recusão. Ou seja, a polícia fez um rápido trabalho aí, Marcelo, e conseguiu prender esse homem em flagrante, ainda bem. Agora, é um caso que deixa a gente, assim, revoltado com a situação, né? A gente sabe ali que era uma festa de confraternização da empresa, você às vezes leva o seu filho, muitas vezes, para aquela festa, e acontece um crime como esse que vai perturbar a vida dessa criança aí para o resto da vida, né, Marcelo? Outro dia eu estava vendo uma reportagem dizendo que, infelizmente, casos como esse acontecem muito aqui no Brasil, de crianças que são abusadas sexualmente durante festas, seja festa de confraternização ou outro tipo de festa, como aniversário também. Então, serve de alerta também para os pais, não dá para descuidar um minuto. Agora, é triste que muitas vezes o pai está ali confraternizando, acha que a criança está brincando por ali e depois acontece um crime como esse. A foto do Gustavo Siqueira foi divulgada aí porque a família diz, a polícia diz que caso alguma criança, alguma outra pessoa tenha sido vítima dele também, que vá até a delegacia para prestar esclarecimentos, algum depoimento, ocorrência em relação a esse caso. Marcelo.